Isso mesmo, eu vendi meu PS4, eu vou conversando durante o gameplay, esse jogo aqui, é uma moça elegante, olha, eu te assustei, perdi meu corpo por um motivo relacionado a sacerdotisa, e é o seguinte, depois pico mais pra esse jogo, sim eu vendi meu PS4, mas por um motivo pessoal, eu tive que pagar umas coisas, por coisas mais importantes, eu vendi meu PS4, mas eu vou tentar trazer alguns jogos de PC, tá, pra cá, jogos online, jogos aleatórios, jogos independente, jogos conhecidos da galera, até eu ter um PS5, vou comprar um PS5 daqui futuramente, tá, aí eu vejo, eu vou ver também se eu consigo jogar The Wing no meu PC, meu PC não é tão bom, mas vou ver se consigo fazer algumas configurações e muito mais, Ok, enquanto isso, eu vou trazer jogos de PC, eu vou deixar na descrição desse vídeo a configuração do meu PC, pra vocês verem como é que é, e também eu vou deixar na descrição desse vídeo, é, um apoio do canal, pra quem quiser apoiar o canal, pra um simples objetivo, objetivo bem lógico e direto, pra quem quiser apoiar, vai ajudar muito a comprar um PS5, futuramente, tá bom, esse é um objetivo direto que eu quero fazer, com o apoio de vocês, por enquanto, jogo de PC, Alguém já ouviu falar desse jogo? Eu, né, tô aprendendo mexendo nisso aqui, mas isso aqui é um Souls-like, tá, 2D, sim, um Souls-like, e aqui, os ataques, você não ataca com ela, você ataca com os espíritos, pra quem ouviu falar desse jogo, esse jogo chama Ander the Lies, Quieter of the Knights, é isso, ok? Aqui a gente vai pegar vários espíritos, que vai fazer parte do nosso, equipar, do nosso build, os espíritos que fazem parte da nossa build, é ok, nossa, esse jogo é lindo, gente, você nunca ouviu falar, joga, é um Souls-like, 2D, tá? Esse jogo é maravilhoso, espero não morrer, esse aqui é praticamente um tutorial, que provavelmente eu vou morrer no final, Ai, é isso, aperto o A pra me curar, Acho que vai no C, tô jogando no PC, né, agora é só PC daqui pra frente, mas esse jogo é lindo, tá, gente, fazendo o que eu ouvi falar, joga, Olha, um banco pra descansar, olha só, a gente tem viagem rápida, habilidade, enfim, posso salvar também, Esse jogo é difícil, tá, gente, só nisso que eu acho que parece que é fácil, mas não é, eu sei que muita gente é acostumada a jogar controle, Um tecada é um pouco difícil, ai, quase morrer, vou me curar, é isso, e ela é linda, né, gente, olha só, Caiu, vamos, Eu vou gravar esse vídeo até o boss daqui, praticamente é a boss que a gente tem que morrer, Ainda não dá pra ver as habilidades, porque como eu tô num praticamente tutorial, a gente tem que morrer, ainda dá pra ver as coisas, Então esse é o nosso primeiro boss? Cuidado, eu sinto uma forte presença de corrupção, destruir, 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 para proteger, É isso, vamos ver, Dá pra se curar? Mas boy fati é meio que elegante, Mas boy fati é meio que elegante, A onda do surlake 2d, É tu saber usar a horizontal, tá, É diferente do surlake tradicional, É tu usar, A horizontal de uma forma inteligente. Não dá para me curar mais? Não dá para me curar mais. Tinha uma carga. Não dá para me curar mais. Eu estou longe. Ok, espalhe. Eu vou morrer! Eu vou morrer! Acho que é bom morrer mesmo. Tem que morrer. Vou ter que matar ela. Vou ter que matar ela. Nossa, vou ter que matar ela. Nossa. Essa moça faz um barulho. Igual o barulho que tem no... Sabe aquele barulho dos Sims Humanos? Lá do Addering? Igual o Zing. Tá. O que é isso? Ele tem que matar ela. Ah, entendi. Tem praticamente três golpes, né? Esquei pula. Aí pegou em mim. Ah! É, então! Ah, entendi. Eu tenho 3 porções de cura. Agora eu percebi. Para trás. Vai pegar uma distância que não pega em mim. Agora vai virar gigante. Ai, estou só com 1 porção de vida. Corre. O nome dela é Sigrid. A Guardião. Vamos ver como é que ela está aqui dela. Dá para usar como é? A Esquiva por debaixo dela, não sei lá. Ah, não dá. Se eu passar por dentro dela eu pego dano. Entendi. E é um boss que tem que matar. Pensei que tinha que morrer. Eu tomo uma poção de vida. Então vou deixar a poção de vida. O famoso ataque e foge. Ataque e foge. Não tem que seama. Pensei que então. Não tem que... O grande é de mim. É sério. A gente tem que ir para estar lá dentro. A gente tem que ir para tentar. Você tá aqui? A gente tem que ir para recuperar o ataque. E morreu? Sou guardiã que não guardia nada? Olha o meu nível. É isso. Eu é que deveria tê-la protegido. Sempre admirei a sacerdotisa branca. A única esperança contra os corrompidos. Era forte, gentil, iluminando a todos com seu sorriso. Apesar do grande fardo. As cartas da minha irmã diziam que essa oia da sacerdotisa não ia bem. Parece que o fardo da purificação estava ficando pesado demais para ela. Não consigo me alegrar com a paz acriada à costa do seu sacrifício. Acima de tudo, não consigo me perdão. Puta, não tenho estado do lado dela como um guardiã. Afinal, a escolhida para servi-la nessa função foi a minha irmã mais velha. Quem me deu apoio nessa hora foi Lily. Uma garota gentil, alegre, como a sacerdotisa. Mesmo que não possa servir lá quando for sacerdotisa. Opa, foi nessa hora que começou a chover. Um grito angustiante foi o vidro. A líder dos radiantes chamou aquilo de chuva da morte. Lily foi escondida no fundo da igreja e as armas foram empunhadas. Depois disso, não parou mais de chover. Ô, louco. Aí ganhei mais uma habilidade, olha só. Nossa, esse jogo é maravilhoso, gente. Joguem. É isso. Quando você mata um bode, você ganha uma habilidade. E é isso. Ela estava tomada pela corrupção, mas agora foi purificada. Na lembrança, você foi chamada de Lily. Imagina que seja o seu nome. Se seguir a lembrança daquelas com quem tinha relação, pode ser que você se lembre de algo. Ok? Você parece estar sofrendo. Consegue se mexer? E é isso, gente. Vou trazer vídeos assim, tá? De game desconhecido da galera. Espero que tenham gostado. se cuidem. E se quiser apoiar o canal, vou deixar na descrição. Tá bom? Vou trazer mais gameplays de games desconhecidos. Ok? Vou trazer games online também, FPS e vários outros gêneros. Ok? Porque eu sou um game completo. Jogo, qualquer tipo de jogo. Enfim, se cuida. Abraça. E após o próximo vídeo. Até no nosso. Tchau.